E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Novamente estou de volta aqui com mais um gameplay de Resident Evil 3 Remake, a versão de PC que nós estamos jogando. Estamos indo para o terceiro vídeo aqui no canal, dessa vez estamos aqui jogando com esse personagem irado aqui, o Carlos Oliveira. Essa é a parte que a gente vai guiar ele, a Jill acho que sofreu um ataque do Nemez na última gameplay. E ela está em um dos lados da cidade, o Carlos Oliveira está no outro, daqui a pouco eles se encontrarão novamente. Peguei esse cartão aqui, esse crachá do Brad Vickers lá fora matando ele. Ele já transformado em zumbi e eu até falei no último vídeo que isso é bom a pessoa estar fazendo para se ter acesso a essas caixas aí lacradas para abrir e para pegar mais armamento por Carlos Oliveira. Ok? Guardar um pouco aqui desses armamentos. Não vou carregar isso tudo mesmo. E aí o que que acontece? Eu comprei agora esse tal de manual de combate de campo da Starz. Vamos ver o que que eu ganho com ele. É um manual de tática de combate corpo a corpo da Starz. Editado por Chris Redfield. Quando carregado facilita a execução de proezas físicas como a esquiva perfeita. Carregue mais para aumentar o efeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou carregar isso daqui para me obter mais a vantagem. Já estou carregando essa ferramenta chamada companheiro de fabricação para duplicar meus armamentos. Entendeu? Então a gente vai tentando deixar a nossa gameplay mais suave possível. Bom, lá em cima eu já explorei. No final da gameplay passada. Nós paramos aqui e agora tudo é novidade pela frente. Vamos seguir com a nossa jogatina então. Já está rolando a festa de Halloween por aí, pelo visto. Pelo visto a festa está boa aqui. Cara, não vou hesitar. Vou largar o pente nesses monstros para não ter problemas depois quando eu estiver passando por esse corredor. Eu acredito que eu deva passar aqui mais vezes. Isso, filho. Fica aí de vez. Isso aí, tiozinho. Descanso em paz. Curte sua aposentadoria aí. Nem viu o que é que eu peguei? O que é que eu peguei? Ah. É... Munição de beretinha. Vou jogar fora. Eu estou com uma pistola infinita. Não tem por que ficar entupindo o meu inventário. Vou descartar. Temos companhia. Caraca, eu sabia que isso queria levantar, mano. Cair logo. Vai vir mais lá. Ó, mais zumbi aí. Brotando aí no beco aí. Rapaz, não vai dar. Na hora. Caraca, ele deu aquela famosa corridinha, cara. Puto do nada. Ó, ainda estava vivo. Pô, eles são muito irana, cara. Se a pessoa der bobeira, toma a mordida deles mesmo aí, ó. Estava vivo ainda. Ó como é que são as coisas, cara. Esse jogo tem que ficar jogando com o pé no chão o tempo todo. Na humildade. Um pouquinho que pensar em brincar aqui se dá mal, cara. Ah, eu vi vindo aqui, né? Então, tudo bem. Bom. Aqui eu acho que vai ter... Vai ter novidade aqui. Além de zombies, né? Um documento pra eu pegar aqui. Aqui vai ter um pentezinho. Bereta de novo. Que saco, cara. Tudo da hora, Bereta. Toda hora eu tenho que ficar descartando esse item aí. Pra não encher meu inventório. O inventório dele tá pequeno demais, tô achando. Cara, deixei item pra trás, hein. Esqueci de pegar a gasoa lá na... Na caixa. Vai me fazer falta. Opa, esse item aqui é bom. Aí, pra mim ficar com a... Com a mira mais... A responsa. Vai ficar aí, filho. Peguei umas férias. Será que com o Carlos eu vou precisar da gasoa, mano? Essa gameplay dele aí. A minha grande preocupação é essa. Aqui é trancado, não sai. Aquela parte lá? Que parte é aquela, cara? Tá do outro lado. Provavelmente ainda vou passar por lá, né? Agora o que tá me preocupando é que eu não trouxe a gasoa comigo. Isso só vai abrir a porra, né? Eu imaginei. A famosa sala da fotografia do Resident Evil 2. E aqui, item, né? Mais uma herb. Mais uma... Uma red, o herb. Vamos ver se ele tem a gasoa. Não, ele não tem a gasoa. Não tem nada de errado com... O meu jogo, não. É... Se resume nisso mesmo, cara. A Jill que faz o uso da gasoa... E do... E do alicate, né? Pô, mas o meu inventório tá ficando pequeno, mano. Eu vou deixar essa granada... Carregar a granada. Cara, o que eu faço? Ah, vou deixar você, então. Deixar essa arma aí por enquanto. A Beretta tá dando conta? Até aqui, né? Até aqui tá dando conta. É, tá tudo bloqueado aí, filho. Acredito que mais item aqui. E aqui é a código, cara. Eu não sei os códigos daqui. Não sei. Sou tão pró assim em Resident Evil, não. Pra cá, só o explosivo. Não vou precisar tirar ele da parede. Porque eu vou combinar ele mesmo daqui a pouco. Então eu já deixo ele ali. Fazendo de humor. Vai ter mais, hein? Ah, para de mentira, cara. A chave aí. Aí ele levanta, né? Não ainda. É código também. Pois... Já sei. Ele vai se jogar lá embaixo quando eu descer. Ó, fazendo carregamento até. Acho que esse zumbi vai se jogar aqui pra baixo. Nada ainda? Então deve ser só quando eu sair, né? Vou pegar arma aqui que eu acho que eu vou enfrentar um... Um link aí no meio do caminho, cara. Link, pra quem não sabe, aí é aqueles bichinhos igualzinho do filme da mosca, sabe? Que fica no teto e tenta arrancar também minha cabeça aí. Estilo Hunt. Tenso, mano. Eu vou ver como é que ele reage com a bomba. Acho que vai vir um aqui. Ou não é agora? Não pegou nele. Pegou? É isso mesmo? Matei ele com uma só? Isso é bom, hein? Deu certo. Então são frágeis contra explosivos também. Ah, parece que tá vivo lá. Fica se mexendo ainda. Muito punk, mano. Cadê a chave que eu peguei? Olha lá aí. O armário que eu acho que vai ter um zumbi aqui. Aí, dito e feito. Primeiro a gente mata ele. Vai ficar numa boa. Olha lá. Esse fazenda de morto, mole? Olha lá a bomba já. E as partes dela, né? Cara, posso coletar mais itens daqui. Fazer mais uma coletazinha aqui. Tô precisando aumentar meu inventário, sabe? Ah, nada mal. Precisando encontrar umas pochetes por aí. Bom, não fui ainda no 107, 108, né? Vamos ver 108. Deu ruim. Bom, então é isso mesmo. Não tem mais nada que eu possa coletar aqui, pelo que parece. Eu vou adquirir a bomba, né? Vou usar lá em cima. E aí, a pista aí. CBLDCM. CBLDCM. Agora eu não sei pra qual... Em qual parte eu uso esse código aí. CBLDCM. Ah lá, não falei que ele ia cair? Sorte que eu tava vacinado contra isso. Mano, vou deixar essa... Deixar um... Uma herb de sobrevivência aí. Aqui não tem caminho, né? Não tem sim. Aqui. Deixar um... Posso enxergar eles ainda. Olha lá eles vindo. Dá nem pra dar no pé aqui e sair correndo. Pra trás a fumaça pega em mim. Impede eu de andar. E aqui tem uns zombies por aqui. Olha. Olha. Ah, eles vão ficar nessa de esquivar, porra. Ih, rapaz. Tomei, tomei mordida. É, não teve jeito. Não teve jeito. Caraca. Não teve jeito. Escolheu a melhor... Um pior... A pior hora pra recarregar a arma, meu mano. Aí fica difícil. Não, não foi possível passar por eles sem... Sem tomar pelo menos uma mordidinha. Mas o sangue tá no fine ainda, não tá? Então tá bom. Ó, ainda tava vivo. É, se for pular é uma merda pras oliveiras. Caraca, ainda, mano? O cara é um de camp? O cara é um de camp? Situação, cara. Rapaz. O negócio é sério, mano. Mais um. Acaba não, porra. Bota a cara aí, então. Ih, vai campearar mesmo, hein? Spray. Gostei desse híbrido. Tava precisando mesmo. Que passa a arma aqui, que eu acho que vai ter treta na próxima... Próxima tela aí. Vai ter treta lá. A treta aí. Só acho que esse cara já deveria ter morrido, né? Porra, ele deu trabalho pra morrer, mano. Ó, o sangue já não tava tão bom assim, viu? Tava indo já pra amarelo. Tomei a mordida do zumbi. Tomei essa patada dele aí. Porra, tomou tiro pra caralho que demorou a morrer. Então, o manual de... O manual dos stars não serviu muito. Manual de combate em campo dos stars. Aqui não abre. Aqui eu pego uma munition. Então, só tem essa porta aqui mesmo. Aqui. Dr. Bard Oh, graças a Deus. Você sabe o quanto tempo que eu estou tentando encontrar alguém? Não se preocupe, nós vamos sair daqui, diga-me onde você está. Estou caído em um hospital, envolvido por todos os tipos de abominação. Olha, enviando os carros, eles vão saber o que fazer. Não, negativo. O RPD também está perdido. Então, você pode descobrir! O Umbrella foi louco, eles estão matando todos os pesquisadores. Eu sou o único que sabe como fazer a vacina para parar os zumbis. Então, você não pode sentar lá com seu cabelo na mão ou enviar alguém que está capaz de me sair daqui. Eu já gostaria. Sim, você gostaria. Você ouviu o que ele disse. Nós não podemos vir ele para a empresa. Eu só tenho três lacunas no meu inventário. Eu vi que vou deixar item bom para trás. Deixa eu ver. Ah, tem um baú aqui. Oh, maravilha. Acá também deve ter item. Um quadro dos Stars. Esse quadro é famosinho. Essa foto é famosinha entre Resident Evil 1 e 2 do PS1. Uma flash bomba. Se não me engano é Hunter que é fraco contra ela. Não é que ele seja fraco, ele fica tonto. Joga essa granada aí e o Hunter fica sem saber a sua localização. E vamos usar o cartão do Brad Vickers novamente. Para se dar bem de novo. E não deu espaço. Vou guardar spray então, mano. Olha o jeito. Vou guardar os dois. Bom, essa chave aqui como eu já usei, guarda ela. Você também guardar, tá bom. Tonto, agora sim. Vou guardar. Ah, porra. Espera, o que? Jill! Jill, o que aconteceu? Jill, come in! Tia, eu tenho que ir. Faça o que você tem. Eu vou cuidar do Bard. Tia. Tia, foi boa. Servoso, as escurriuou. Tia. Jau! Xô. Tr Suite Travando, o banco21. Tia. Tia, tia, chorriminais. Isso significa que você desea ser poder. Tia. Tia, tia. Deve são necessário permanentemente. Tia, eu sono desiringa mor Bronze. Tchau. Novamente a Jill toda quebrada, que nem a Rua de Terceira. O que nós temos? O armamento dela está bom demais. Tchau, 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 tchau. eu não vou deixar tudo aí cara eu não vou dar um save aí o que eu tenho aí eu vou deixar aí é nada de inventar que provavelmente vou ter companhia no seu sono Eu lá vi vim, tá vendo? Como é que ele... Opa! Caraca, nem vi, cara! Caraca, só foi impressionante, mano! Caraca, que ódio, cara! Pô, odeio quando isso acontece aí! Não, o sangue já tá no fine ainda, mano, pô! Feio, pô! Ele tava no chão, cara! Já tinha dado uns balaços nele já pra não levantar mesmo! Aí ele me vem e levanta e ainda consegue me dar uma mordida! Pô! Ó, vários pipopos! Aí quando eu passar, levanta e me agarra! Tá fogo! Esses caras são que nem políticos, cara! Não dá pra confiar em nada deles, não, mano! Vamos ver pra cá se não tem nada! Bom, não tem nada! Então vamos seguir pela escada! Sei como é que a Jill não toma... Pânico de escada! Não toma fobia de escada depois do que aconteceu naquela hora que o... Que o Nemesis agarrou ela pela escada! E eu escutei já o grito dele! Já vou já precavido que eu escutei o grito dele aí! Você, eu jogo fora! Uma herb! Só tem dois espaços agora no meu inventário! Parece que ele não vai vir, não! Esses carros da polícia é danado pra sair zumbi de... Dentro deles! Aqui não tem caminho também! Então é só a subida mesmo que nós temos! Temos essa escadaria aí! Ó, fazendo carregamento já! O que é isso? Carlos, respond! Sim, o que está acontecendo? Nós não conseguimos, a luta desacolou. Desacolou? Foi alguém desacolado? Não, todos moram. Mikhail, todo mundo. Nikolai nos deixou para morrer. Espera, o que? O que o diabo? É de volta! Chil! Chil, o que aconteceu? Chil, venha! Ah! Oh, come on! Pelo menos ele não esquiva dessa vez. Ih, me paralisou. Caraca, ele está fazendo um maior escassel aqui. Eu ganho vantagem então. Já que ele está lento assim, mesmo correndo. Opa, se ele me acerta, acho que minha cabeça ia para o espaço ali, cara. Irmã. Iminho. Amém. Quase que não me acerto Já teve meu... Ah, meu sangue tá legal Ficou bastante explosivo Não vai longe não, cara Não vai longe Tentar coletar uns itens enquanto ele não desce Vai tá quebrando tudo, parece Vai fazer cair item aí Ele não fez cair item ainda não Pô, também eu agredi ele pra caramba Ele nem... A primeira vez que ele para pra fazer isso que ele tá fazendo aí agora Aí peguei projétil agora Só acho que deveria vir também item de sobrevivência Na hora, hein Na hora da patada, meu Ah, agora eu sabia que ele ia acertar Ele correu muito, cara Ih, gostou Gostou da brincadeira Já vai me acertar outra O mal dele é quando ele se empolga, cara Quando o Nemesis se empolga aí é o bicho Pô, acho que eu vou Esse aí me derruba mais item aí Item bom Ela pegou, pegou, né Já caiu perto Não sei como é que ele me atingiu, mano Não sei como é que ele me atingiu, mano Agora só tem mais uma muniçãozinho Errei Vai a shotgun mesmo Caraca, tava fácil de ele me atacar ali se ele quisesse, viu Não, ainda tem explosivo aí, né Vai derrubar item, será? Não, não Eu derrubou tanto item que eu acho que não vai fazer isso de novo, não Bora, filho Desce pra lutar, cara Um, eu derrubo tanto item... Um, eu derrubo tanto item que eu acho que não vai fazer isso, não vai ter tudo isso de novo Desculpe-se! Carlos, você ainda está lá? Oh, vamos lá, você vai me assustar agora? God damn it! É, não deixou nada para trás. Só fez muita bagunça. Olha ele aí. A Jill foi ferida. Essa é a parte então que a Jill é ferida. Que na versão original do PS1 não era assim, né? Era ferida por ele mesmo, por Nemesis mesmo, só que aí é de outra forma. Você me fez um grande coisa. Por favor. Jill! Ei, me responde. Me... God damn it. Tyrell, você compre? O que está acontecendo? Jill foi infectada. Eu... Eu estou levando ela para o hospital. Talvez Dr. Bard pode salvar ela. Tudo bem, eu encontrei você lá. Você está aí, super cop. Eu tenho você. Eu... Então agora nosso gameplay volta a ser com Carlos Oliveira Acho que o capítulo todo é dele mesmo Bom, pra começar Esse item fica, que é bom Você fica E é só isso, tem mais nada que eu invento aí Vou dar um save aqui E vou encerrar o gameplay, meus amigos Encerrar pra não ficar uma coisa muito massificante Próximo vídeo a gente vem dar continuidade aí A Resident Evil 3 de make da versão do PC Obrigado a você que assistiu o vídeo Grande abraço do Gaia E até a próxima Valeu